Quatro mil e sem roncando Não assusta não Ei, prazer e satisfação Tom Produções Curtir a música do meu mano MC Pardal Em breve vai ter videoclipe foda No janeiro, olha só Tem frog na batirina A filmagem é o mano Tom Vamos lá, vamos que vamos E agora vou estar apresentando pra vocês O making of foda Volume 3 Vamos que vamos Making of foda 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 Vou estar mandando salve pra geral do facebook Que mandou o nome do bairro E no meio, no meio E vamos curtir um pouquinho, vamos rir um pouquinho Vamos que vamos Olha que gracinha Aí Preciadão de novo Então Ta Ela gosta Vai, 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 vai Ela se envolve Repesa ai, repesa ai, repesa ai Vai, 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 vai Vamos dar uma casa Só MC Lobo, champion Esse é meu clima Antes de eu ir pro Malhão Pico Larando na esquina Larando na esquina Esfocando a menina Esfocando a menina Duvido Corre a hora Caralho Tem coragem de botar isso no piso? Se eu tenho coragem, pergunte a ele o que que eu já puço lá Vai, Arthur Vai 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 E aí galera, aqui é o Leandro E eu sou a Dani Somos do grupo Leandrias Abusadas Estamos fechadão com Tom Produções de Vuga Funk Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Xaropi Vai, Xaropi Tá filmando, vai lá, pula lá Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai, Lúlio Vai 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 Vai, Lúlio 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 Ima te interesse Eu sou pra você Primeira vez que você vai na gravação de um clipe comigo Não! Fala sério Primeiro amigo Olha só Fala sério amigo Conversa comigo amigo? Não Fala amigo Você é making off amigo Olha esse aqui Olha esse aqui Todo mundo Olha isso Todo mundo Meu pai do céu Senta no lugar pra cantar Cadê o Chandon? Cadê o Chandon? Cadê o Chandon? Cadê o Chandon? Lança um passinho aí Lança um passinho aí Que besteira Ah você tá amorosa Lança um passinho Não, pera aí Vai Buru Alexandre Lima Conhece comigo Making of Vamos ver Vai Cadê pra nós de novo? Eu vou cantar Tá com vergonha Essa aí vai Quando eu te conheci Vai 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 O que que você quer Percebi Me apaixonei Foi no Cesar Vamos lá Mas abaixou Vamos ir juntar Nós três e tacar Um beijo 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 Faz caribuca Faz caribuca Bacana Vai E aí pra geral Aqui quem tá falando da Missicide Eu tô fechadão com meu mano Tom E o site Divulga Funk Tamo junto, forte abraço Tchau 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 E agora não está a brana Ah, é nóis então. Para, velho. Olha, tem a manha, gente. Fuma meio. Pera isso, para isso. Ai, ai. Fica até mentirante. Tá ligado. Maggie Off. Maggie Off. Como que é, gente? Ele é mago. É um mago off. Eu acabo com ela. Se ela acaba comigo, vai! Bebo. Na boca do litro eu sou bebo. Desgramatura. Tinha o Ju no peço, não. O lema do MC Side é o seguinte. 15 sim, 30 não. E aí, Ju? Você já tem 15? Ah, então tu não pode sentar. Não pode sentar. Não pode sentar. E aí, vamos começar com um salve do Facebook. São três salves. Cada um tem dez nomes. São três faces, então vamos que vamos. MC Guizinho. Itaquera, São Paulo. Francine, bairro Cristal. Rio Grande do Sul. Gabriel Souza. General Carmeiro, Minas Gerais. Fabiano, bairro Renascença. Geise Duda, bairro Serrano, Minas Gerais. Joembe, Joembe Andados. Acho que é isso mesmo. Vitória Espírito Santo. Bruno Fabiano, parque São Pedro, 39. Leo Roque, São Gabriel, Minas Gerais, Belo Horizonte. Robert, outra firma. Acho que é isso mesmo. Santa Martinha, Neves, Minas Gerais. Calanguinho, DJ. Bairro Guanabara, Belo Horizonte. Marcos, Recife, Pernambuco. Dá um salve no Facebook. Em breve, em breve, vamos mandar um salve pra todo mundo. Pra geral, vários MCs. E vamos que vamos, que a vida é curta. Porra! Eu tô aqui! Com o aluno aqui com esse dinheiro na gal. Você entendeu? É que eu tenho dinheiro pra comprar no chá, você não tem? Chuta, Ju! Eu não aguento mais. Tô cansado. Desde duas horas da tarde. Tô cansado, não aguento mais. Tô cansado. Isso, pera aí, fica aí. Boca bem. Ô Tom! É. Joga isso. Joga. Uma hora depois do Tom vai lá na cara dela. Pera aí, pera aí que tá filmando. Pera aí. Não mexe não. Não mexe não, gente. Olha aí. Não mexe não, tá bom? Isso. Vai. Eu é MC nego. Aqui é talento, aqui é puro Tom. Quero mandar um forte abraço lá de BH. O Tom produção. E se você ainda não tá ligado, se liga parceiro. Não é por isso. Eu é MC nego. Do beijo tudo, meu parceiro que é o Rodrigo. Nosso sentimento. Tamo junto. Olha só na maior disciplina. Tá faltando o meu mano encadinho. Cadê o meu parceiro China? Pois se você não tá ligado, meu parceiro se liga. Então preste atenção. Eu vou saindo por aqui porque vai começar o ritmo do violão. Essa é a nova moda. Acrescimento. Doas tentações. Sou eu mesmo. Me ensinou daqui. Vem bola. Uh. Uh. Vai. Agora vai com o Savinho de novo. Espera. Aê. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sem rir, sem rir, sem rir. Sem rir, sem rir, velho. Aê. Pera aí, fica aí, fica lá. Aê. 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 Vai lá, vai lá, olha só. Tá maneiro, velho. Só que eu falo a ação, vocês já saem vazado aí, um pra trás. Tá preparado aí? Você aponta pra ela, hein. Aê. Vai, tá valendo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aê. 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 Vai, vai, faz porta-mala. Aê, pô. Aê. Não, pô, você vai entrar no carro, né, velho? Aê. 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 Tá ligada? Aê. Tá ligada a câmera? Que câmera? Essa. Qual câmera? Essa. Essa qual? Aê, povo. Aê, povo bonito. Do making of do Tom. Você vai colocar esse making of de verdade? Com certeza. Ai, mentira. Eu me te viu. Eu me te viu. Mentira, velho. 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 É sério? Depois você começa comigo. Espera. Manda um beijo. Tá falando sério? Manda dar um joinha. Então, gente, se vocês gostaram do making of, vocês dão um joinha aí embaixo, tá? E compartilha no Facebook. E compartilha no Facebook, no Twitter, tudo que vocês tiverem aí, tá bom? Isso aí. Vambora. Yubi-tipi, yubi-tipi, yubi-tipi. Então, vamos lá. Continuação. O segundo salvo do Facebook. Vamos continuar. Tchau. 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 Luz, câmera, ação! Pai, me leva pra casa, né amiga? Sai fora, nem fuga! Não vai tudo ir de conta, só vai ser o MC por um, né? Vai subir! Vocês duas aliciando, cara! Vai subir! Pode conversar mesmo! Tá ligado, é o Black MC! Parceiro do Tom Produções! Aí, ela tá tipo escondida aqui! Cola mais perto do rosto dele! Mais pra cá! É, aí! Vai subindo! Tá acelerado pra andar um pouco! Tá acelerado! Botância particular! Aí é patrão, hein? Tipo patrão, tipo patrão! Tá ligado! Vai logo descer a câmera, hein? Tá valendo! É tipo isso aí mesmo! Vai lá, vai lá! Vai repetir! Calma! Vai! Vai! Repete! Não! O que que você arrumou aí? O que que cê arrumou aí? O que que cê arrumou aí? O que que cê arrumou aí? E aí o 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